Então gente, vocês vêm aqui e trazem a família, é muito barato né, e olha o sossego, a paz, você tá diante dos animais aqui, que aqui tem, eu vi lagarto, eu vi passarinhos de todas as espécies, deve ter macaquinhos também, aqueles macaquinhos que vem correndo roubar na sua mão comidinha, muito tisivo ó, olha lá um lá, que bonitão né, e gente, que delícia viu, e tudo limpinho gente, tudo limpinho, ali já é um outro resort pessoal ó, outro resort né, pena que eu vim aqui por passagem né, eu vim aqui não foi pra aproveitar infelizmente, eu queria conhecer pra ficar um dia aqui no Panamá, porque eu conheci alguns pontos turísticos né, do Panamá, mas olha essa piscina pessoal, que linda, olha que coisa linda. Eu procurei pela, na Smiles, tava constando 102 mil milhas uma diária, all inclusive tá, café da manhã, almoço e janta, e falei nossa, o preço da passagem para o Panamá, que custa 101 mil milhas né, 101 mil milhas, pra copa executiva, e aí eu fui na Azul, na Azul eu tentei pelo site, tava dando 52 mil milhas, só que não fechava, eu tentava fechar a compra, dava erro, mandava entrar mais tarde, aí eu passou um, sei lá, umas 10 horas, eu entrei de novo na madrugada, só que eu fiz pelo aplicativo, eu tentei pelo site de novo, continuava o erro, aí eu fui pro aplicativo, o aplicativo eu consegui, 52 mil milhas esse resort, tá, então assim, a gente almoçou aqui, chegamos pro almoço, almoçamos bem, muita comida boa, vocês estão vendo aí, e bebida à vontade e tal, a piscina é 40 graus aqui, tá muito quente e tal, tá muito bom. Então, o que acontece, o hotel não deixa de jeito nenhum você entrar antes das 3 horas, então o meu estresse com eles foi o que? A gente chega cansado do Brasil, né, de, apesar que eu cheguei no Brasil, eu fiz um tour, eu contratei um colega aqui da cidade, a gente conheceu ele no aeroporto, o taxista, e ele faz tour, e a gente sentiu confiança nele, tanto que eu já indiquei ele pra várias outras pessoas, que realmente o cara é de confiança, viu? Então, gente boa demais, se prontificou de buscar a gente no hotel, levar pro aeroporto e tal, ele cobrou 100 dólares pra fazer 4 visitas em um tour na cidade, são 4 horas mais ou menos de turismo, de carro, né, então se tiver você, sua esposa, seus dois filhos, vai pagar 100 dólares. Então pagamos 100 dólares e conhecemos o Panamá pra gente toda, é 4 horas. muito legal mesmo, show de bola, e chegamos aqui no hotel, faltava meia hora antes das 3 da tarde, eles não deixaram entrar no quarto. Então a gente foi almoçar, eles falaram, pode almoçar, pode almoçar tranquilo. Aí fomos almoçar, no que a gente almoçou, a gente tava tão cansado que eu queria vir pro quarto, faltava 5 minutos pras 3. Aí eu vim, né, falar com eles, não deixaram. Quando deu 3 horas, eu fui lá, eu fui lá 3 horas, mandou esperar mais 5 minutos, falei, não, você falou 3 horas, eu estou aqui às 3 horas, nós cumprimos o horário, o horário é às 3 horas, eu estou aqui às 3 horas, eu vou embora amanhã às 8 e meia da manhã, não vou embora meio dia. Então, não tá sendo justo a parte de vocês comigo, né? E aí ele não teve mudança, aquela postura seca, grosseira deles, deles não, dele, da recepção, dos dois, né, os dois recepcionistas são homens. Dois caras grosseiros. O primeiro fala igual uma traca, você não entende nada que ele fala. Ele fala tão rápido o espanhol, que tudo que ele fala, você fala, tá, 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 tá. A única coisa que eu entendi foi a internet, que como que faz pra ganhar internet? Não entendi mais nada que ele falou. Eu não entendi nada. O segundo é tão quanto igual a ele, grosseiro, sabe? E não tem aquela quebra de postura, a postura dele é aquela postura e acabou. Não tem a quebra da postura, né? Então, isso daí chateou um pouquinho a chegada aqui no resort. No entanto, quando ele é tudo isso daqui, você acaba deixando isso de lado. Porque realmente o que vale aqui é ver os pássaros, é ver essa piscina, é ver esse mar maravilhoso, né? E você não tem noção. Sabe o que é isso daqui, gente? É o Oceano Pacífico. Então, esse mundaréu de águas aí é o Oceano Pacífico. Você já pensou que loucura? Quem diria, né? E de avião aqui pra Costa Rica, nós estamos a 40 minutos. Muito perto, né? Então, olha isso. Isso daí quebra um pouco a postura, tá? Essas coisas lindas da natureza e tal, faz com que a gente volte por causa dessa maravilha. Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui o nome do hotel. Saibam aí e pesquisem, tá? Então, ó, é Dreams Resort Spa, tá? Esse é o nome do hotel, tá? Só pra vocês saberem. Tá? Praia Bonita. E eu vim com a empresa... Eu vim com a empresa Copa Airlines. Então, a Copa, eu gastei 101 mil milhas, tá? 101 mil milhas pela Copa Executiva. Guarulhos, direto Panamá. São cinco horas. A refeição do café da manhã eu achei maravilhosa. O atendimento da Copa, um luxo. Cara, eu me senti muito bem na executiva. Minhas pernas... Deu pra dormir, virar de lado. Dormir o rio pra cima. Ou seja, é uma executiva que eu achei confortável e muito boa. Apesar de a gente ver várias reclamações, eu vim na executiva Dreams, né? Eu vou mostrar pra vocês a passagem. Olha, eu achei, assim, tudo perfeito na Copa Executiva. Chegando no aeroporto, você tem... Se você vier direto pro hotel, 50 dólares, tá? 48 dólares. Mais um serviço pro ajudante lá, 2 dólares, dá 50 dólares. Tudo aqui é em dólar, tá? Então, não se preocupe, traga dólar ou o seu melhor cartão pra você não ter problemas, tá? Aqui, o único problema aqui do Panamá é que nem todo lugar aceita a América Express. É muito poucos lugares que aceitam a América Express. Então, onde eu fui, nenhum lugar aceitou. Até então, tá? Quero mostrar pra você, então, a passagem e as informações aqui do Panamá. Ó, pessoal, isso aqui é o bilhete da Copa, tá? Executiva, tá? E aqui é o bilhete que eu fiz pela Azul, que eu comprei aqui, né? Nesse hotel. Então, Dreams, Playa, Bonita, Panamá, tá? É o nome do hotel que você vai buscar, que é esse daqui, ó. Tá certo? Então, só pra ficar registrado pra vocês aí, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Gente, paguei 52 mil milhas nesse resort maravilhoso, tá? Então, olha, gente, é 101 mil milhas, mais 52 mil milhas, são 153 mil milhas, né? Tudo all inclusive, avião, né? Aéreo, tudo pago, né? Sala VIP, o translado pra cá, 50 dólares, que você tem que pagar. Então, assim, você sai do Brasil, vem pro lugar como esse, deita na piscina lá, deita na praia, e você sente, assim, um ar diferente, é muito gostoso sair da caixinha um pouco, né? Então, eu achei super tranquilo. É, eu coloquei aqui a gravatinha do Lipinho Joquinha pra identificar, né? Minhas malas aqui, ó. Então, eu trouxe aqui a... Eles colocam aqui a prioridade, realmente veio como prioridade, ó. Tá vendo? A mala, tudo certinho, ó. Aí eu coloco a gravatinha do Lipinho Joquinha aqui na minha mala. Então, eu deixo aqui esse selo da Mastercard Black. Aqui, ó, do Cicred, Mastercard Black. Deixo aqui as gravatinhas deles pra identificar quem é minha, né? Isso aqui eu já vou tirar já agora, tá? Então, eu vou tirar já agora. Ó, pessoal, aqui é a praia bonita. Dreams, ó. Olha que gostoso, pessoal. Tá um resort, pessoal, completo. Muito bonito. Ó, tá tranquilo hoje aqui, ó. O bar. Gente, 52 mil milhas. Muito barato. Tem outras piscinas do outro lado, tá? Eu vim por aqui, ó. Então, eu tô nesse quarto aqui, ó. Tô aqui, ó. E eles deram upgrade pra mim. Olha que legal. Gente, que delícia. Você vem com a família pra cá. 52 mil milhas não é nada. 52 mil milhas, gente, é muito barato. Tem 26 mil milhas pra cada um. Então, você tá falando de... Se você pagou 12 reais, você multiplica aí 12 reais, né? É muito barato. Então, gente, vocês vêm aqui e traz a família. É muito barato, né? E olha o sossego, a paz. Você tá diante dos animais aqui. Que aqui tem... Eu vi lagarto, eu vi passarinhos de todas as espécies. Deve ter macaquinhos também, aqueles macaquinhos que... Que vêm correndo roubar na sua mão comidinha. Muito desvio, ó. Olha lá um lá, que bonitão, né? E, gente, que delícia, viu? E tudo limpinho, gente. Tudo limpinho. Ali já é um outro resort, pessoal, ó. Outro resort, né? Pena que eu vim aqui por passagem, né? Eu vim aqui, não foi pra aproveitar, infelizmente. Só queria conhecer pra ficar um dia aqui no Panamá. Porque eu conheci alguns pontos turísticos, né? Do Panamá. Mas olha essa piscina, pessoal, que linda. Olha que coisa linda. Mas, gente, só pra ficar registrado. O lugar é maravilhoso. É barato com milhas. E por isso que eu falo pra vocês. Juntem milhas. Que no momento que vocês tiverem a oportunidade de viajar como assim, como essa, de pagar barato na executiva, e vir pra um lugar desse, vale muito a pena. Tá? Show de bola. Espero que vocês tenham gostado então desse tour aqui comigo. aqui no Panamá, aqui no Dreams, plaza, playa, bonita no Panamá.